No início de 2020, o governo de Rondônia implantou no Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal, o Euro, uma agência transfusional. Trata-se de uma unidade hemoterápica que tem como função armazenar sangue e seus hemoderivados, realizar exames e liberar os produtos sanguíneos para transfusões na própria unidade hospitalar. Apenas em 2020, 934 pessoas foram beneficiadas e um total de 2.218 bolsas foram transfundidas. É preciso levar em consideração que um paciente pode precisar de diversas bolsas ao longo de seu tratamento. Nos primeiros quatro meses de 2021, 733 bolsas atenderam 334 pacientes internados no Euro de Cacoal. Neste ano, já houve casos em que um único paciente necessitou de mais de 30 bolsas. Uma bolsa de sangue fornecida por um doador é dividida em hemocomponentes, que podem salvar a vida de até quatro pessoas. Pacientes graves, inclusive de covid-19, estão usando muito sangue. Eles permanecem muito tempo internados e acabam se debilitando demais. Então, chega o momento da internação, que eles precisam receber sangue. O hemocentro de Cacoal fica na Avenida Malaquita, no bairro Josino Brito, ao lado do Hospital Regional. Já em Rolim de Moura, na Avenida Cuiabá, no bairro Planalto, ao lado do Hospital Municipal.